Muiu! Giovanna! Muiu! Foi assim! Muiu! Muiu! É o que tem! Muiu! Muiu! Rápido meu! O que ele tá na porta? Rafael! Anda logo pro fogão! Apaga! Muiu! Que vão vocês subirem? Muiu! Vai! 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 Que o povo tá ligado! Apaga a luz! 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 Essa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Muita data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! E pro tijol nada! Mudou! Então como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! qui! Tira! É isso aí! É hora! É hora! We're on! Uro! Ok! He's going to beat! Tá bom, tijonada! Quem gosta de bolo de maçã? Gosta de bolo de maçã? Eu que não! Tem o que no bolo de maçã? E paredes de trigo? Eu vim! Olha, Giovanna, tem baralho! Quer gostinha ainda? Quer mais? Eu vou fazer o prato! Não, vou pegar o prato! Vai aparecer aqui! Estou jogando Jesus! Vai! Vai! Aqui, ó! Bora jogar vintinho! Vintinho da noite! Vintinho vai! Correndo, corre! Corra, pai! Parou de correr, entendeu? Pô, mano, nem pode ser... Pega a pacotinha! O que ele fala? Manda a figurinha do bolo! Do gato! Vai, quer! Vai, quer! Vai, quer! Vai, quer! Pega a pacotinha!